Festas e Eventos TV, um oferecimento de Net Combo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo, assine e seja um net, 40048844. E para você que sonha em seguir a carreira de modelo e fazer muito sucesso, preste atenção nessa matéria. 15 anos de trabalho e uma experiência internacional que enriquece o histórico da agência de modelos comandada por Anderson Alves. Na verdade, a gente abriu a agência primeiro, era a CAST, a CAST ainda existe. Hoje eu passei para um outro departamento que é a A-Model, que é uma agência voltada para a descoberta também, mas para o encaminhamento do mercado internacional de modelos. Então, a gente trabalha com todo mundo, Paris, Milão, Nova Iorque, Miami, Los Angeles, México e toda a Ásia. Tóquio, que é Japão, China, a gente tem mais ou menos uns oito mercados na China, Singapura, Filipinas, quer dizer, tem muita coisa aí, Bangkok, que é um mercado incrível também. Então, a gente começou 15 anos atrás, a gente era uma agência bem pequena, hoje a gente realmente tem, a A-Model é nova, mas a nossa experiência vem de uma longa data, né? Tanto que os modelos que eram daquela época continuam comigo até hoje, né? E fazem o mercado internacional através da gente. O encaminhamento para o mercado internacional requer dedicação e aprendizagem do inglês. Quando eles viajam, eles têm que saber, com certeza, arranhar muito bem o inglês, e aí eles voltam com uma bagagem melhor também, em relação à língua, né? Porque eles são obrigados e forçados a usar muito o inglês, então eles voltam melhor. Então, o próximo mercado sempre é melhor para eles. Bom, aí o inglês, e é isso aí, a gente tenta acolher o máximo de editoriais de moda aqui, né? No Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje a gente tem ótimas revistas aqui, que trabalham com os nossos modelos também. Então, eles já chegam, tem um book forte, o inglês bacana, aulas de passarela, fotogenia. E aí, o direcionamento também vai em o quê? Cuidar de corpo, cuidar de cabelo, nutricionista. Está sempre pronto e pronta para o mercado, porque o mercado vai pedir para eles. Com experiência lá fora, alguns modelos já podem contar sobre essa história. Começou em janeiro do ano passado, onde minha primeira viagem foi para a Itália, para Milão, onde eu fiquei dois meses. Depois eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui. E fui depois para a Ásia, para Singapura, Tailândia e Hong Kong, que eu fiquei no total de seis meses. Em janeiro desse ano, eu voltei da China, de Guangzhou. Foi pela agência Imodel, claro. Durante esses três meses, aprendi várias coisas, tive que aprimorar mais o meu inglês. E, enfim, eu estou aqui na agência ainda e acho que tem mais tempo ainda, preciso melhorar algumas coisas. E final do ano, se Deus quiser, estou indo viajar. E para quem está começando a carreira agora, a expectativa é grande. Está sendo ótimo, eu estou meio ansiosa, mas estou esperando que corra tudo certo. Tenho muita confiança na agência. Estou bastante nervosa, mas acho que vai correr tudo certo. Vou passar dois meses em Nova York e depois vou voltar para poder recuperar os estudos e pretendo viajar de novo ano que vem. Algumas das modelos já realizaram trabalhos para revistas da capital. Eu já fiz a revista Impar e agora eu faço a revista Gente, VIP, que agora também está em parceria com o Anderson. E se você quer ser modelo, fique de olho na dica. Quem quer ser modelo, primeiro tem que procurar uma agência, pode estar procurando a Imodel aqui com a gente. E a gente vai estar dando as dicas de como realmente funciona o mercado, de como se ingressar no mercado. Quem, às vezes, não tem o perfil, mas quer fazer um curso de modelo, isso nada impede. O curso de modelo é livre para qualquer pessoa que queira entender de mercado, queira entender. De repente, ela gosta de trabalhar com moda e quer estar fazendo um curso, e quer, de repente, estar entrando no mercado. E não necessariamente vai ser modelo. Mas, assim, para se tornar modelo, tem que estar vindo e a gente vai estar conversando, vendo se é o perfil realmente, se tem como trabalhar nessa área. E aí a gente vai estar dando as dicas e tentando encaminhar no mercado já. E eu faço um convite para que você continue conosco aqui no site, lembrando que a hospedagem e a transmissão é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Há sete anos, você e todo mundo vê.